Música Sejam bem-vindos ao canal VCM Notícias Moacir Franco, recentemente demitido do SBT, após 20 anos trabalhando na emissora, publicou um vídeo, com um comovente desabafo sobre sua demissão, fazendo grandes revelações, como quanto ganhava na emissora do dono do baú, e seus planos para o futuro, agora que está desempregado. Ele diz que apesar de ter estranhado seu desligamento, não tem nada a reclamar do SBT, já que ali teve muitas oportunidades, e que quando precisarem dele novamente, estará à disposição. A seguir você verá alguns trechos do vídeo, mas, se quiser vê-lo na íntegra, acesse o canal Plantão TV News, cujo link encontra-se na descrição deste vídeo. Eu fui demitido, mas estranhei um pouquinho, porque meu salário era tão insignificante, mas eu estou aqui para dizer que não tenho nada, nada, nada a reclamar do SBT, muito pelo contrário, o SBT me deu muita oportunidade, mas enfim, eu tive o salário reduzido há uns 5, 6 anos, fiquei só com 30%, concordei, porque a gente tem que jogar junto o jogo. Embora haja boatos de que há apresentadores ganhando milhões e milhões, mas isso é um problema deles, e eu tenho que cuidar da minha vida e tentar melhorar o meu salário e a minha vida. Me considero um veterano com fôlego o suficiente para ficar muito tempo ainda trabalhando. Eu brinquei na hora que me disseram que eu estava fora, que eles me contrataram como chefe, estou falando de cozinha, e estavam me usando como lenha. Eu estava muito longe de tudo que eu podia fazer na casa. E quanto ao salário, não tem nem como aceitar a brincadeira de que meu salário comprometia o salário dos colegas. Eu ganhava 40 mil reais no SBT, realmente é um salário de quem quer trabalhar de qualquer forma. Enfim, estou querendo dizer para vocês que eu estou fora mesmo, demitido do SBT, não tenho nada contra a casa, torço muito para que meus 40 mil reais salvem a economia da emissora. Mas não tenho nada contra, volto a hora que eles quiserem. Tenho esperança que a gente faça algum dia alguma coisa juntos. Eu vou continuar trabalhando. Raul? Queria agradecer ao Raul, que me convidou para ser jurador do programa dele, foi muito importante, porque eu era só comediante até então, e agora não, agora eu sou tratado como artista. Eu vou continuar fazendo o Raul, a casa permitiu que eu continuasse lá, e é capaz até de pintar o cachezinho, mas estou muito contente de ter sido usado, sem aspas, aliás, com aspas, pelo Raul. E quero continuar tudo bonito, como sempre foi na minha vida. Obrigado a todos vocês que se preocuparam comigo, que acharam justo e injusto, e que estão comigo para sempre do coração, porque é disso que eu vivo, de aplauso e de amor. E você? O que pensa sobre isso? Deixe seu comentário. Ele é sempre muito importante. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima!